O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, iniciou nesta quinta-feira o plano de retomada na região metropolitana do Recife Logo cedo, o governador esteve na cidade de Moreno, depois Camaragibe e encerrou o dia em São Lourenço da Mata com o prefeito Vinícius Labanca e outras autoridades e secretários que acompanharam a comitiva O governador destacou algumas ações no plano de retomada do governo do estado Ações importantes, a gente está percorrendo todo o estado, sabemos dos desafios do momento mas temos que gerar emprego e renda e continuar cuidando da saúde da população Então a gente vem aqui em São Lourenço, muito satisfeito, anunciar que vamos fazer mais três quadras cobertas nas escolas estaduais aqui do município, vamos fazer obras de água, vamos criar a central de oportunidades vamos fazer parcerias também para a alimentação da população com a cozinha comunitária e vamos ter a oportunidade de fazer pavimentação de ruas e de realizar um antigo sonho aqui que é a ligação entre Matriz da Luz e Lages, essa estrada nós vamos fazer e eu tenho certeza que são ações como essa que vão dar início a essa retomada tão necessária para o povo de Pernambuco e vamos fazer isso com muita parceria, parceria aqui com a Prefeitura de São Lourenço da Mata O evento foi marcado por apresentações culturais, presenças de funcionários da Secretaria de Educação e outros populares que acompanharam de frente à Prefeitura a cerimônia oficial O prefeito Vinícius Labanca aproveitou a ocasião para agradecer a relação com o governador Paulo Câmara e o pacote de ações anunciado O governador esteve hoje pela manhã também trazendo investimentos e mostrando o poder que tem à frente dessa administração de poder no momento de crise e tantas dificuldades que o governador enfrentou que manteve o Estado pagando em dia, que conseguiu fazer investimentos e agora tirar do papel ações que eu volto a dizer que vão dar continuidade que esse Estado volte a ser novamente um Estado de pujança e que se ative economicamente O plano de retomada do governo do Estado visa atingir todas as regiões do governo de Pernambuco nesse período da pandemia de Covid-19 o governo do 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 governo do